Vou pela estrada caminhando, olho para o céu, sigo andando. Olho para o céu, vejo as nuvens, eu caminho admirando. Eu canto sempre sem desistir, e minha vida está bem completa. Sou alegre, não sou triste, sou poeta e não paro de lutar. Quando acabar a quarentena, eu vou pular, vou dançar. Quando a quarentena acabar, quero principalmente viajar. Com meus amigos tomar um sorvete, vou dormir na casa da vovó. Oh, praia e rio, no cinema eu vou me acabar. Vou jogar futebol, vou brincar. Quando eu sair da quarentena, quando eu voltar, vou te abraçar. Ver minha tia ir ao cinema, ir à lagoa e depois para a praia. Andar de bicicleta em Ipanema. Brincar e me divertir, quando eu sair dessa quarentena. Brincar e me divertir. Brincar e me divertir.